Niterói, Ana Paula. Duas horas e 41 minutos, muito boa tarde pra você. A gente continua o giro agora aqui por Goiás. Vamos falar então com o Gabriel Garcia, que está no maior colégio eleitoral de Goiânia, a PUC. Conta pra gente qual é a situação por aí agora, Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Lilian, pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Segue o movimento aqui na PUC, começa a chover nesse momento. Atenção, você eleitor que está saindo de casa. Aglomeração e muita reclamação dos eleitores. Algumas sessões foram trazidas aqui pra PUC. As pessoas estão alegando falta de informação, não conseguem encontrar suas sessões. O que acaba formando essa longa fila e aglomeração, conforme o Otávio Rodrigues mostra pra gente nesse momento. Aqui na PUC, são cerca de 9 mil eleitores que votam no maior colégio eleitoral aqui da capital. Pra você que está vindo pra cá, não esquece do guarda-chuva e muita atenção com o trânsito, que está bem carregado aqui no setor leste universitário. Dificuldade pro motorista estacionar, precisa de tempo, paciência e também atenção pra saber exatamente onde você vai precisar votar. Recado importante sobre o horário. O horário preferencial dos idosos foi das 7 às 10 da manhã. Agora todo mundo já está liberado pra votar normalmente. A votação nesse domingo segue até às 5 horas da tarde. Organização desses eleitores que já vieram pra gente aqui, Lilian, reclamar sobre essa falta de informação. Eles precisam ler naqueles cartazes lá atrás que o Otávio mostra pra gente. Onde são essas novas sessões? Onde é um novo local de votação dessas pessoas? Já que algumas dessas sessões foram trazidas aqui pra PUC. Volto com você aí no estúdio e seguimos acompanhando de perto essas eleições aqui na capital. Obrigada pelas informações, Gabriel. E olha, o e-título, o aplicativo pra baixar a via digital do título de eleitor, está apresentando problemas também aqui em Goiás. E quem tem mais informações pra gente agora ao vivo é o John Lilian. John, boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o diretor-geral do TRE aqui de Goiás vai conceder uma entrevista coletiva pra falar sobre a eleição, o andamento das eleições aqui no Estado. Vai falar sobre problemas com urnas eletrônicas, também eventuais prisões por crimes eleitorais e essa situação do e-título, que vem dando muita dor de cabeça para alguns eleitores que tentaram fazer a justificativa do voto e não conseguiram. Mais cedo, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou sobre o assunto, disse que muita gente deixou pra fazer o download do aplicativo na última hora, só ontem, 3 milhões de downloads. E que isso gerou instabilidade no sistema. Daqui a pouquinho, portanto, o diretor-geral do TRE aqui de Goiás vai dar um panorama sobre as eleições e explicar tudo com informações mais atualizadas sobre o andamento das eleições aqui em Goiás. Lilian. Obrigada, John. A gente vai acompanhar, claro, e te atualizar também. Ao vivo, vamos para a região do entorno do Distrito Federal, onde aconteceu o teste nacional do voto pelo celular. Danilo Moreira tem mais informações pra gente, porque até o presidente do TSE esteve aí na região, né, Danilo? Boa tarde. Pois é, Lilian, o ministro Luiz Roberto, ele saiu aqui no final da manhã de hoje aqui do Colégio Eleitoral, veio conhecer o projeto Eleições do Futuro, projeto que tem o objetivo aí de modernizar e também baratear os projetos eleitorais aqui no país. De acordo com o ministro, desde 1996, as urnas eletrônicas são usadas aqui no país, mas que ela tem um custo muito alto, já que a cada dois anos, pelo menos 20% do equipamento, ele precisa ser trocado, gerando muito custo, então, ao governo federal. O ministro disse ainda que saiu daqui surpreso com o que foi apresentado aqui nesse projeto Eleições do Futuro. Neste momento, uma comitiva internacional formada, então, por autoridades eleitorais dos países do Chile, República Dominicana e também da Colômbia estão aqui no colégio conhecendo esse sistema eleitoral e depois daqui eles ainda vão acompanhar a apuração dos votos. Lilian, é com você. Obrigada, Danilo, pelas informações. Agora eu quero chamar a sua atenção porque todas as informações também estão aqui no nosso portal de notícias, o G1 Goiás. Você pode acompanhar a cobertura das eleições em tempo real, minuto a minuto, tudo atualizado para você. Eu volto a qualquer momento com mais informações ao vivo. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri